Bom dia! Amor, quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. Eu adoro essa música, gente. Eu acho que essa música, ela resume, resume aquele livramento que você só descobre que se livrou quando passa aquela fase do término, né? Porque aqueles primeiros dias que você termina, você fica naquela depressão, aquela frustração. Aí depois, quando tu começa a andar, que tu encontra outro boy na tua vida, aí tu vê que aumenta o som. Vai, vai, Ricardo, aumenta o som. E aí, depois de superada essa fase ruim, aparece o boy estrela, né? Aquela pessoa que vai mudar todo o teu caminho. Desejo isso pra você, porque eu já achei o meu, né? E aí, mas já cantei muito essa música, muito. 10 horas e 57 minutos, um bom dia pra você. É o som de Joelma! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade. Deixa eu abrir o nosso programa aqui, mandando beijo. Quero mandar um beijo muito especial. Não é pra usar ali ou aqui, né? Quero mandar um beijo especial para Edilene e Maria, da Manaus Ambiental. Sabe aquelas pessoas que você cruza o seu caminho e que são só flores, só alegria, só desenrolam o problema e resolvem tudo com muito bom humor, com muita alegria, com muita prestatividade? Essas pessoas se chamam Edilene e Maria. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? Pelo bom atendimento, pelo cuidado que vocês têm. Muito obrigada por tudo. Edilene, que é assessora de imprensa lá da Manaus Ambiental e que é o contrário de muitos assessores por aí que a gente encontra, que são difíceis, são complicados, né? Meio boçais e tal. Não são todos, obviamente. Alguns são assim, filho. Como toda profissão, sempre tem aquela pessoa que, né? Acha que já é, já tá por cima da carne seca, não entende que a vida dá voz e que um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo, que a vida é uma montanha russa, aquela história, né? E aí a Edilene é uma pessoa maravilhosa, Maria da Manaus Ambiental também. Um grande beijo pra vocês e muito obrigada, viu, gente? Olha só, vamos lá. Você que tem do outro lado, pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Posso ir lá no nosso Agora Premiado, Guinde? Não! Não vamos agora pro nosso Agora Premiado, a gente não vai agora pro Agora Premiado, é aquela história, né? Daqui a pouco a gente vai. Você que tem do outro lado, pode ligar e participar conosco pelos nossos telefones e também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Envie suas fotos, vídeos e denúncias para o nosso WhatsApp do programa agora. Se quiser ligar pra fazer denúncia, pra mandar beijo, pra falar com a gente, a gente faz no ar também, tá? Que o programa é seu. Você que manda. Minha Nossa Senhora, quase esqueço de mandar esse beijo. Para tudo! É verdade, não tem foto, providencia uma foto antes de eu mandar esse beijo. Porque hoje é aniversário de Ney Cunha. Essa pessoa maravilhosa que cruzou meu caminho também, Ney Cunha, que é marido, o Hasband, da nossa querida Lili, que é nossa administradora aqui da TV. E Ney Cunha faz aniversário hoje, mas não vou mandar beijo pra ele agora. Eu quero a foto de Ney Cunha. Não dá pra eu mandar assim beijo pra Ney sem colocar a foto dele aqui, até porque aquele cabelinho que ele tem aqui, eu adoro aquele cabelinho e eu preciso mostrar. Então, Lili, providencia a foto. Que daí eu mando beijo pra ele decentemente. Quem mandar beijo sem foto não vale. Tá bom? Ainda mais quando é dia de aniversário. Presta atenção. Então, providencia a foto, fala com o Ingrid, não tô te vendo ainda aqui no suíço, já era pra ter vindo, corrido aí da recepção da TV, que eu sei que você tá vendo o programa, e entregado a foto pra ele, né? Pra ela aqui. Assim, né, Rui? Aqui, Rui, ó. Aqui eu tô escondendo o negócio, né? Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Enquanto o Lili traz a foto de Ney pra eu mandar o beijo, eu vou trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje. Gente, quanta ocorrência triste, viu? Essas últimas horas aqui na nossa capital. E a gente vai começar a trazer pra você, infelizmente, ronda policial no programa. Homem é morto com cinco tiros na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. A namorada dele ficou ferida e a polícia não soube identificar ainda. Se ela ficou ferida em decorrência de tiro, se algum tiro pegou na namorada desse homem, ou se ela ficou ferida porque eles estavam numa moto e a moto acabou, ele perdeu o controle da moto, acabou caindo, e a namorada caiu também. Ela tá internada no Hospital de Pronto Socorro João Lúcio e está recebendo atendimento e a polícia investiga esse caso. A gente vai trazer pra você também mais prisões lá na zona sul da cidade. A polícia prende líderes de organização criminosa que atuavam no Igarapé do 40. Eles eram líderes do tráfico de drogas lá no Igarapé do 40, que a gente vai trazer essa informação pra você. Vamos sair da zona sul, vamos lá pra zona oeste da cidade, onde a zona centro-oeste, pra ser mais específica, lá no São Raimundo, o quadrilho é presa com drogas também. Presta atenção, porque tem muita prisão e a gente vai trazer pra você. saímos lá da zona oeste da cidade, vamos lá pra zona leste. E dessa vez a gente não faz ronda, a gente faz a reclamação, a denúncia da comunidade aqui na tela. Você tá acompanhando imagens lá da rua Coirama, que fica lá na zona leste da cidade, e os moradores reclamam da infraestrutura. Olha só que imundice. Olha só a água parada, já com lodo. Você tá acompanhando aí. Cascalho, que é já um artifício que é o próprio morador que usa pra poder diminuir ou minimizar os buracos. Muita água empossada, porque não tem esgoto, pra poder escoar essa água, não tem bueiro. E a gente vai trazer pra você a denúncia da comunidade que vem lá da rua Coirama, na zona leste. São 16 anos. 16 anos de reclamação. 16 anos de problema. 16 anos que essas pessoas, essa comunidade, não vêem solução. É destaque hoje de comunidade que a gente vai trazer. E nós vamos trazer também pra você que tá aí do outro lado, mais um município que tá lindo, lindo, com o sinal da TV em tempo. Mais um município. Dessa vez a gente vai lá pra Tefé, que nós vamos trazer as informações lá de Tefé, que já recebe o sinal da TV em tempo. Os moradores de Tefé já recebem o sinal da TV em tempo. E por lá eles já estão acompanhando agora, já estão acompanhando a programação do SBT Nacional, já estão acompanhando o SBT Brasil, o jornal, estão acompanhando o jornal em tempo, que vai ao ar todos os dias às 6h15. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, pra que todos os moradores do nosso interior, todos os municípios do nosso interior, recebam o sinal da TV em tempo até o fim deste ano. Tefé já recebe no canal 28, e é destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 4 minutos, o programa da comunidade dessa terça-feira já começou. E a gente já começa a edição do nosso programa da comunidade, trazendo pra você que tá aí do outro lado, mais um município do interior que recebe o sinal da TV em tempo. A gente vai lá pra Tefé. O sinal do SPT lá já está há algum tempo, mas a nossa equipe de engenharia tem trabalhado muito pra que os moradores continuem ligados no canal 28. Bruno, né? Quando a gente fala de equipe de engenharia, a gente pensa logo no Bruno. Aquela pessoa que tava de camiseta, fazendo exposição da figura, que apareceu aí outro dia, lá em uma dessas reportagens que o Bruno Fonseca e o Rudy Vanley fizeram no interior do estado? Pois é, ele. Ele que tá lá, trabalhando muito com toda a equipe pra poder levar sinal, o sinal da TV em tempo, levar todos os municípios do nosso interior. Já são 33. Vamos acompanhar como é que foi a visita a Tefé? Roda pra mim. A 523 quilômetros de Manaus, chega-se no município de Tefé. Cidade com belezas exuberantes. O município fica próximo às maiores áreas de pesca do Amazonas. O comércio é o setor mais desenvolvido da economia do município na área de vestuários, calçados e eletrodomésticos. Tefé tem um grande número de fluxo de pessoas devido aos grandes bancos estarem concentrados no local. Por aqui, a cheia atingiu a cidade. As pessoas que moram próximo ao rio precisaram se adaptar ao fenômeno. Aqui o tempo é muito forte e a casa fica assim, de todo mundo fica assim. E durante, agora, tá tendo muita carapanã à noite e agora e aí doença, febre, diarreia, essas coisas. Quem precisa ir para um outro bairro próximo ao centro utiliza o transporte fluvial, no caso a canoa, para poder chegar em casa. Mas a gente acostuma-se com certeza pelo simples fato de que não tem outra opção. Então a gente tem que se adaptar conforme tem as nossas condições. Mesmo com as dificuldades, a cidade não para. com chuva ou sem chuva, Tefé recebeu o sinal da TV em Tempo. Aqui em Tefé, o telespectador já acompanha a TV em Tempo pelo canal 28. O seu Nestor, além de trabalhar, ele fica ligadinho na programação do SBT Amazonas. São mais de 65 mil telespectadores. Ela é muito importante aqui para o nosso município de Tefé. Porque tem as notícias quase diretamente assim, né? Não tem um período. De vez em quando ela dá uma notícia importante para o nosso município. Tefé já sabe, o canal 28 é onde se vê o jornalismo que conversa com você. Que lindo! Que lindo! Amanhã tem mais! Amanhã a gente, o Bruno Fonseca e o Rúdio Ivane vão trazer as informações lá de Santo Antônio do Içá. Ê, terra boa! A população de Santo Antônio do Içá também já recebeu o sinal da TV em Tempo. Pessoal lá muito especial, viu? Que é o pessoal da família, né? Família Magalhães e Família Lasmar moram lá em Santo Antônio do Içá que é da minha família, obviamente. Lasmar, Família Lasmar, Marcel Lasmar é mais ou menos por aí, entendeu? Bruno foi lá, foi lá com a minha avó, comeu lá, né? O Bruno não dispensa uma boia, uma boca livre, né? Você vê que todas as entradas que ele faz nos nossos municípios, nos nossos bairros, aqui da nossa capital, quando ele vai lá pegar a denúncia da comunidade, o que ele faz? Você tá lá na mesa, almoça junto com os moradores, né? E isso não podia ser diferente lá no nosso interior. Então nos municípios do interior, Bruno também, Rude Wallen, não deixaram por menos, foram até as casas das pessoas, almoçaram, fizeram suas refeições e lá em Santo Antônio do Içá também, né? A gente vai trazer amanhã a reportagem de Santo Antônio do Içá. 11h08, a gente vai pro intervalo, mais antes de ir pro intervalo, chegou, chegou, chegou a foto, chegou a foto de Ney Cunha, cadê a foto de Ney Cunha? Olha só! Aí ela tinha que mandar também uma foto dela, né? Acho que é pra poder marcar território. Sabe? Onde Ney tá, Lili marca território. Ela dá três voltas ao redor dele, quatro pulos, levanta os braços cinco vezes pra poder marcar o território. Vai dizer, aqui ninguém chega, né? Pergunta dele cadê o crachá, é mais ou menos por aí, né? Daí Ney não, lá na casa dele, quem pergunta cadê o crachá é o Ney, meu filho, tá? Ney é que pergunta cadê o crachá, a Lili, a Lili está aqui, esposa do Ney, né? Parabéns Neyzinho, você é um amor, adoro você, você é o cara, você é o cara do personal trainer, você é o cara. Onze horas e nove minutos a gente vai pro intervalo e volta já já, mas vai pro intervalo com a foto do Ney, coloca aí a foto do Ney, a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.